Não sei como é que saiu o salão... Já criaste? Não, estava a abrir a cena das damas. O que é que saiu? Um gajo de 3 estrelas. Pois, foi como a mim. Este é o animal pequeno. Tudo o que tenho em menos de 84, não vale a pena treinar. Para as equipas que a gente tem agora não... Ficam fracos. Ficam muito fraquinhos. Já está. 05. Não. 07. Sim. 50. Sim. 22. 22. 94. Claro. Plim, plim, plão. Plim, plim, plão. É muito bom. O que significa? Not bad. Good. Ah, pois é? Sim, sim. Ah, é verdade. Good, good. Assim não podia falhar. Assim não podia falhar. Fazemos assim um combo. E aí, permaneceram sentados durante o desenrolar do jogo. Estes já chamam alunos. Traz o policial a casa, bem que não podes. Estes ficarem desfazendo o lugar. Isto é rumo de cinema, ok? Vem-te a celebrar os gols. Deixe-te ficar sentado. E ora viva a todos. Wembley. O que é isso? O que é esse central? O que por momentos causou alguma confusão no exterior do estádio. Mas sem nunca levantar qualquer tipo de problemas. O que é isso? O que é isso? O que é esse central? É o coiso, o Kimpembe. Sacaste-o? Sim, saiu-me numa carta. O qual? Não, não foi na carta, foi naquela cena de um torneio. Do... Tá lá, é os oito. Aqueles que tu foste buscar o... Daqueles que tu foste buscar aquele gajo. O Imobili? O Imobili, sim. Era dessas partes. E tu foste buscar o Neuer? Ia. Fui buscar o Neuer e o Kimpembe. Com a carta de cinco estrelas, valia a pena. E o Kimpembe é bom? Fica um bocadinho mais forte que os outros dois. Nada de mais. Mas se... Não... Não... Não tinha ido buscar-o. Se soubesse o que eu levo ali, não tinha ido buscar-o. Mas já é titular. Já é titular. É igual, é 95. Só que... Aqui é? Aqui é? Só que... Ixi... Não corta-a. Só que é um bocadinho mais rápido. Mais rápido que o... Com a crise de defesa. E é melhor. A nível de defesa é melhor. Mas já tem lá. Ficou... Tem... Tem duas coisas de 92. Vai lá, vai lá. Aqui? Tem duas escenas de defesa de 92. Ai, fica na defesa. O Neuer não trouxe que... Já não sei o que é que ele tem. Tem duas coisas de 92, mas já não sei o que é que é. Acima dos 90. Da defesa... Ixi... Oh, meu Deus. Só precisei de ir buscar um lateral direito. Que não seja carta normal. Aqui emites é muito bom. Mas queria que ter um... Não queria ter já uma carta normal. Kimpembe. Ai, 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 ai. Não vais abrir. Eu também, Kimpembe. Parece um... Um abrigo isto. Um abrigão. Ficou. Um abrigo. Um abrigo. Tive a perder... Um abrigo. No vacila. Não vacila. Um abrigo. Ficou. Um abrigo. Ficou. Olha para isto. Não tenho força nenhuma nas patas. Esta bola passa ao pé deles e não vaza nada. É a sério? Incrível isto. Imóbil é morto. Imóbil é morto. A bola entre o nome da baliza. Incrível. Muda a baliza. Não tenho força. Não tenho força. Estamos de volta. Estamos de volta. Não é tromba dele. É tromba. Do Bremer. Não tenho força. Não tenho força. Incrível. Fogo. Nunca é falta isto. O homem não consegue jogar a bola. Nunca é falta. Já mostrei 1 minuto depois do câmera. Que atrapalhoso. Que atrapalhoso. Já ficou 1 minuto. E aí que luta pelo menos a tânia que a senhora é a primeira parte de mim e o resultado é o estudo é a primeira parte de mim mas volta e com o mesmo minuto para a cumprir vamos é a segunda metade é a segunda metade E aí E aí Só para E aí 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 É incrível como ele consegue parar aquela bola. Que defesa, é? Acho que a função é apoiar. Fogo, não ganha uma bola. Será possível? Sinceramente, Fogo. Sinceramente, porra. Teve uma assistência de noventa e seis mil e vinte e seis cantadores. A bola chegou até ele. Conseguiu receber a bola. Bruno Fernandes. Porra, que atrapalho mesmo. Fogo para fazer um passe e precisa ser lá o quê. Que palhaça. Fogo para deixar a bola sair atrasado. Fogo. Carazes. Fogo. Que lentidão de jogadores. Fogo. Fogo. O Kinnick. Tens de trocar esse cara. É lá vai. Não, os bonecos é que são nem lentos. Não é o jogador que é lento. É a porcaria do jogo. Fogo. Que lentidão de processos de bonecos. Olha o brinco. Ganha a bola e perde a bola. De novo com a bola. Agora ele me corta alguma bola aqui. Hummm. E o Ferrantu ainda. Claro que o atrasado nem consegui ganhar a bola dentro do campo. Meu Deus. Fica atrás do... Garra. A era tão boa. Isto é que raios? Isto gás não têm força nos pés, não? De certeza. Fogo. Isto gás não têm força nos pés. Quem está a salvar é o Noyer. Noyer! Já arrematar? Olha para esta merda destes passos. Já arrematar? Eu não vi o Che a fazer nenhum bem. Tsssss A minha coisa é fazer um passbook Mais um ponto. Olha para isto. Uh! Vai lá vai. Isto sinceramente não faz. Pelo amor de cristo. Fogo! O outro completamente sozinho vai fazer esta merda de passe. Fogo! É de pobre. Tsss Ai meiazinha do céu. Dei paciência. Ah paciência. Como é que esteja vestindo? 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 É muito melhor. Segundo. Um remato num gol. Hahahaha. Na primeira parte acho que fiz um comando. O que deus? Ah claro. Estava a ver. Claro. Terias a barriga? Claro. É o Isadora Mira. Sim. Um feito certinho. Um feito certinho. Um feito certinho. Na primeira parte. Ou na segunda parte. Agora na segunda parte eu não tinha feito nenhum remato. Kimpembe. Tem que entrar mas é o Cristianse. É que o Kimpembe é para a esquerda. Mas já tens tudo morto. Mas já fiz sorteio. Tive o Albert 89. E eu estou na Alivex estreia. Não tens tu o Albert? Hum hum. 89. Ok Avers. Eu vou pôr o... Tem que o treinar mais. O Salas. Ah pois nunca mais o treinaste? Realmente tenho lá 3 rematos num número dos rematos. Mas foi na primeira parte. Na primeira parte eu sabia que tinha feito nenhum. Na segunda parte. É o Benyeder. É o Benyeder. O Fernandes. E o Albert. Tiraste? Não. Tiro. Ah. Tiro. É o Benyeder. Fui esquece para tirar uma bola daqui. O Medyeder. Tem o Salas. Tens o Salas e o Salas. O Salas e o Salas. O Griezmann está morto. O Salas e o Salas. Já não corre agora. O que é isso? Dois gajos ninguém vai apanha a bola. O Salas e o Salas. Tem o Salas e tem o Salas. E ai do Salas e o Salas. O Salas e o Salas. O Salas e o Salas e o Salas. O Salas e o Salas. O Salas e o Salas. Mas quando não há decisão, tudo isto se perde. Deixa-lhe apanhar a bola. Ele tem 92 de finalização. Ai, já não ganhou a bola. Ai, o boi. Filipe, esposa. Já não estava a sair com o guarda-pente. Ah, estava vendo que não se metia à frente da bola. As bolas passavam todas por ele. É o fundo de caridade mundial. Isto é o Griezmann já está morto. Carates velho. Carates que é morto. Carates que é morto. Carates que é morto. E o Bernardo. Completamente morto. Lubrumeyer. Já não posso fazer mais sonhos agora. Já está. Oxi, anda mal que isso. Bernardo de Griezmann morto. Autenticamente. São todos mortos na minha equipa. Que o comando já não manda na minha equipa. Que o comando já não manda na minha equipa. Que custo não. Que custo atento. Ele joga vua. Olha só o torço alto. Ai que agora estão pesquinhos! Ai já tinha cortado a bola! Isto vai a pena não primeiro! Tenho que mandar as bolas todas para o nome! Boa! Bora! Bora, bora, bora! Passa a bola mesmo! Penalti, claro! Penalti! Tinha que ser! Não sei do que, mas a penalti! O que é que ele fez? Foi aqui! Três pancadas no Messi! Ai! Puxaram a perna um para cada lado! Foi! Vai para a direita! Não pode ser sempre para o meio! O que é que fizeste o Massacre? Não mereces perder este jogo! Apenas ainda não acabou! Apenas ainda não acabou! Já está quase a acabar! Ai já! Deixa-me por o estado de fio agora! Toã não! Tenta isolar o bolega! É! Agora não há tempo a perder! Tem que fazer chegar a bola o mais rápido possível! E! Precisa ao avaliza! O.o.o.o.o.o.o!o.o.o! Este não merece ganhar. Há jogos que eu mereço ganhar e não os ganho. Damos o copy. Isto está finito, pronto. E terça é mais. Ah, pois. Terça é feriado Gui, não sei se tu... Ah, esta semana estou de férias, é verdade. Pois é. Estou de férias, não sei se estou cá na terça. A minha irmã vem aí. E nos outros dias também não dá para vias cá. Pois, mas temos que combinar para ir aí. Temos que ver isso. É. Tem que ser no fim de semana. Temos que ver isso mesmo. Para por esse FM a bombar. Tu até ficas maluco. Já querias esta sala? A sala? Estamos a entrar no jogo. Hã? Não estás a entrar no jogo. Qual jogo? Tu não estás a entrar? Ah, já entramos. Ah, vais jogar outro. E depois é, esquecimos. Pensei que o copy tinhas que sair. Pois é, pois é. Jogamos um. Depois amanhã a terça jogamos com o copy. Está bem, está bem. Ei, não estacionem nas vias, pô. O que é isto? Eu esti pronto automaticamente. Pois. E tu também. Não, mas eu estava a sair. Ele é que não me deixou sair. Como tu fizeste entrar, ele já não me deixou sair. Porque eu carrei na bola para sempre. Porque o Bernardo Silva está a 99. Ya, até com todas aqui. Eu treinei os todos. O Bernardo agora fica a 96. Mas com o treino fica... Com o treinador fica a 99. Ele só ficava a 97. Vê lá a diferença. O Salas já fica a 96. Olha que vale a pena aqui. Ires lá e fazes o treino todo outra vez. E cá agora faço todos. Para ver qual é o máximo que dá mesmo. O Bruno, o Bruno Fernandes também me melhorou bastante. O Salas já sabia que estava a 99. O Griezmann está a 98. O Messi 98. Do meio campo para a frente é uma loucura. Os meus defesas é pronto. Tem a ver com o treinador... O Griezmann 98? Ya, 98 sim. O que é que é preciso? Ele tem a 99 do item. Ou podes treinar? Não posso treinar, mas ele é 98. Por causa do meu treinador. É o que eu estou a te dizer. Se eu tiver um treinador de defesa. O Ainz, por exemplo. Já fica com os defesas muito melhores e os avançados me deixam. É conforme o teu treinador. É aquilo que eu estou a te dizer. Como eu tenho um treinador que é melhor no ataque. Vai melhorar sempre os meus avançados. Se eu puser o Ainz. Melhora-me os defesas todos e o guarda-rede. O guarda-rede não sei. Percebes? Aquela cena do estatuto de lado. Tua. Hã? Claro que é ninho. Claro que é ninho. Claro que é ninho. É o Darwin. É Darwiniano. É Darwiniano. Nem falas do Darwin. Tens que ver o resumo. O resumo hoje do Liverpool para veres o Darwin. O que é que fez? É um jogo que me diz que é normal. Estou de farto se aquele é coxo. Mas o Allan não mata os jogos. Não marca dois, três jogos por jogo. Pode ser o coxo que ele quiser. Mas não mata os jogos. Não mata os jogos. Não mata os jogos. Não mata os jogos. Mas não mata os jogos. Gui. Ele tinha lá um remate. Coxa ao tinto. Aquilo é de jogador coxo. Atrapalha-se com a bola. Ai. Olha agora perdeu a bola. Ixi. Agora tirou a bola. Ixi. Não há falta. Ah. Estava a ver. Estava a ver. Estava a ver. Não foi a pé juntos. Mas deu-lhe um toque. Ixi. Arraspou. Ixi contra mim. E os irmãos juntos. Só é possível no Ifu. No FIFA isto também acontece. Eu acho que as mesmas cartas. Acontece. Acontece. Não devia acontecer. Se é do mesmo jogador ali também. Quem tem um jogador já não podia calhar a maninha. Acho. Ninguém jogando. Se é ninguém jogando. Se é ninguém jogando. Milímetros de cartas. O que é isto? Porra. Estou-te a ouvir mal. Estou-te a ouvir pé da mão. Estou-te a ouvir pé da mão. Olha para isto de ferro. Isto é porque está um pouco abaixo. Mas eu não a vi não. Estava a dizer. Imagina que o gás. Saca o meu. Vamos lá no back. E os outros ficam com bronze. Seguir injusto. É. Eu do FIFA as cenas. É o mais peito mínimo que existe. Ya. Mesmo a sério. Fogo. E eles pagaram uma multa por causa disso. A EA Sports pagou uma multa por causa disso. Tch. Olha para isto mini de bom. Tanto que eles tiveram que mudar o sistema da cena das cartas. Ainda é mesmo a bocaria. Está bem. Aqueles lá não diziam o que é que podia sair sequer. A pessoa podia não sair sequer uma carta nenhuma de jeito. Agora eles têm pelo menos que dizer qual é o conteúdo que vai sair naquela. Naquelas boxes ou o que é que é que é o meu. Um aspecto. Exato. É que antes nem dizia. Era o cálho. Isso é. Era a maior robalheira que existe. Por isso que eu nunca joguei FIFA. Quer dizer. Joguei FIFA mas não com essas condições. Quando eu jogava FIFA ainda não se devia isso. No 2015 eu não tinha essas maluquices. Do BFUT. BFUT? Claro que tinha. No 2015? Não tinha. É o último que tinha. 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 Tem. Até não. Até não jogava. Não me lembro de ter. Se tinha nunca lá fui. Se tinha nunca lá fui. Uh, vai ver que não. O Fomecane tem 90 presídios. O Altar tem 60. O Altar ganha. O Fomecane. Este jogo é um Darwin. Darwinista. É o gotico. Coisas do além. É o Messi que eu acho que me encontrou o bolo do mundo. Faz uma exceção. Uh, o Ganderbogo. Que grande do golo. Fogo. O que é o Ganderbogo? O que é o Ganderbogo? Ahn? Eu sou livre do golo. Guardava o Liga e o... Ih, que grande do centro aqui. Fogo. Estou lá. Isto era o gol. Ih, o que é isto? Já foi mesmo o bolo ao centro. Perdi esta bola. Parece que foi o Sporting ontem também. Marca dois golos de repente e depois safra dois golos de repente. Fogo inacreditável. Como é que o Sporting safra dois golos assim? Ai, tanto tempo. Tanto tempo. Vamos fazer-lhe oito minutos. Não, mas foi. Eles fartaram-se empate a tempo depois. Tu não haviste o jogo. Ah, bem, mas oito minutos. É, não. Estava justo. Eles fizeram os sucessos todos. Eles fizeram os sucessos todos. O Sporting também. 30 segundos cada sucessão. Mais o tempo que eles perderam. Este deve ser o último lance da primeira parte. Os oito minutos. E o Sporting me sentia a ganhar aquele jogo. E foi. Nunca era asas. A primeira parte foi o massacre. Só que o Sporting é sempre a mesma porqueria. E o teu pai ontem ia partir daquele turno. Ele disse que sabia o que ia ganhar, mas a fart me manda a mensagem que não acreditava que o Sporting ia perder ponto. É inacreditável. A primeira parte que o Sporting fez. É inacreditável. Eu perdi a pontos neste jogo. Meu Deus. Uma vitória dele. Era 3-0 ou 4-0. À vontade. O que é isto? As equipas não são fábricas contadas. Por acaso pensei que eles iam levar-me numa caba azada. Quando eu vi 2-0. O Sporting. Aos 14 minutos. O Sporting levou uma caba azada. Não, não fiz ele. Não, quando o Sporting marcou. Quando marcou 2-0. Olha para eles. Como é que a bola estava no meu pé? E tu ainda não consegue estar o meu pé? Ou seja, acho que entende. Quem é que o Sporting é que o gás morreu em uma eternidade. Acho que é de mim muito. O que depende. Estava a ver que agora ia demorar mais de 2 horas a fazer o quadro. O resto da equipa tem que lhe ajudar. Tem que mudar mais de 2 horas a fazer a vacaçada. O que é isso? Está aqui, está aqui. Já sei. Fora do jogo. Fora do jogo. Está no meu pé, Torteiro. Não está. Não está. Não está. As mães não jogam. É fora do jogo. O VAR está comprado aqui no E-Fluke. Deixa ela passar por cima dele. O que é esse mesmo. O que é isso? O que é isso? E aí E aí Tanto tempo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que carasso E aí E aí Está chegado o momento de gerir o ritmo do jogo. O objetivo está garantido. Isso que está no meio das patas. Não sei como é que me arrematou com tanta força ali no meio deles. O que é? Falta um! Não queres fazer suficiente? Não é preciso. Ainda fazia um. Olha, olha, peraí. O que é isto? O que? Não percebi que estamos a fazer uma play-t. Peraí, não joga. Espera. Cancela, cancela. Isto é percebi que estamos a fazer uma play-t épica. Eu parei, fogo, caralho. O que é isto? Se és para parar, eu parei e não fica se é bom. Peraí, o que é este falhanço? Epá, epá, isto é. Foi canto? Ai, é canto. Olha, olha, é epic que está a abrir. O que é isto? Não sei. Deixa-se ver o que é que é. Ui, que ande a cor. Foi corte ou por que ande a cor? Foi corte ou por que ande a cor? Foi corte ou por que ande a cor? Que ande a cor? Não sei se foi corte. Eu carrei por corte. Foi corte. Foi corte. Não vai querer ser assim. Pois? Agora vai. O que é isto? O que é isto? Ai, é que não há nada. Eu fui às pernas do gaste de propósito e não marcou falta. Eu pensei que eu não percebi como é que também para mim não é falso, ao menos eu lhe posto. Aquela era falta autêntica, foi bem lá as pernas do jogador. Agora pode passar por mim. Estupendo, opa mecânico. Isto é bom. Isto parece que estão a jogar muito tranquilo. A bola para queimar tempo. Que absurdo. Falta é minha. Estava com a bola. Estou com a bola. Isto é completamente maluco. É do balan. Isto é de onde vais perder a cabeça. Fogo, o gol do rio. Está bom, terça a noite. Está bem. Vai. Amanhã vai ao menos. Boa festa. Tchau tchau. Fica bem. Tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti